Música Dia Raimundo Dia seu gão Seu gão não, coroné Desculpa seu coroné Coroné, coroné Que espião novo meu Que eu trouxe pra trabalhar aí Um que fala que é rei O outro que conversa demais Dá bom dia a cavalo Já estão aí já? Coroné, chegar cedo Já estão na lida Já faz tempo Música 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 Olha Primeiro tem que alimentar Então, mas você pode me ajudar Se eu botar aqui primeiro Já tá doendo na artrose aqui Bom dia Bom dia Tudo bom? Como é que você tá? Como é que tá? Não, senhor não, coroné Coroné Isso, coroné Seguinte, coroné Aqui tá bem, tudo bem No primeiro tempo aqui Eu já tirei três litros de leite Só que a vaga chutou o balde Derramou tudo que os três litros Que eu tirei primeiro Não me interessa o primeiro tempo Me interessa os dois tempos juntos Aí no agregado Né, irmão Pois é, né Isso que dá Capricha no leite aí, né Vamos caprichar aí Ah, beleza Não, você tá enrolando demais Tem que ter que arrumar o currar lá, peãozado Não, mas tá bom O leite tá aí já Mas vocês são ruins de serviço demais Da conta O Dadá quer só assistir Quer pagar de rei Mas o rei não trabalha Seguinte, peraí Vamos fazer o seguinte Depois a gente resolve essa parada aqui Vamos lá Porque tem que limpar o currar O Dadá me ajudando É rapidinho Você vai ver Não, mas Vai ou não dá O rei não pode fazer isso, não O rei não pode Então não deixa que eu faça, o Dadá Segura o leite pra mim Vambora Valeu, obrigado É aqui, meu Vamos, vamos, vamos Vamos A hora que olha pra direita Puxa pra esquerda É, tá igual o time do vocês Arrastando em campo Olha só pra você ver Olha lá, que beleza Fael Vamos largar isso aí Que nós vamos pegar o Canário aí agora Canário é fácil Coloca na garola lá Isso Vamos lá Você vai conhecer o Canário Canário agora é teto Vamos Beber o Canário Fael, Canário Cadê o Canário? Cadê o Canário? Isso, o Canário do Canário Não O Canário é O Canário é O Canário é Louco, irmão Vamos fazer um carinho Nere que comer Vem, faça a mão Aqui, o Dadá O Canário O Canário O nome do Canário Na verdade Chama Arrascaeta Valeu, irmão É isso aí O Canário Me dá um caixa no ombro Nossa Que esse ombro Que esse no peito Ele fez assim Agora aqui, ó Parou de falar do Canário Vamos curtir até o Fazenda agora Vamos pra Capina, irmão Vamos pra Capina Campina Vamos pra Campina Não, Capina Capina Agora O Dadá como rei Só assiste e rezo pelo Fael Mas assim, você vai me ajudar, não? Vou te ajudar no olho Só dando Só na experiência Não é experiência Não, não O Dadá na bancada foi de boa Você foi conversado Você foi conversado Você tá merecendo esse castigozinho E, ó Pega lá a inchada Vamos pra Capina Vamos pra Capina Vamos, vamos Pega lá a inchada Vamos pra Capina Não deu pra você me ajudar Tirando leite Entendo que não deu pra você me ajudar Limbando o curral E nem cuidando o Canário Mas com a inchada aqui Você vai me ajudar, né, velho? Não, vou Vou tentar Tá frio Preparo o Fael Da data zero Mas você vai, assim Dar umas capinadinhas Com a minha inchada Eu posso deixar com você meia hora? Eu vou te ajudar Eu vou rezando Só rezando Só rezando Aqui Descobre a gente Linha o sabão aí As lavadeiras Vamos lá, assim, ó Tá conversando demais, velho Sei não, hein Tô vendo isso aqui, ó Acho que cabe um ganso No meio-campo do Galo, hein Quem sabe até um pato no ataque Eu consegui Esses caras rendem tanto Rendem tanto pro time deles Se você quiser Eu pego até um touro lá em cima Que a gente chama ele de imperador Aí você coloca no ataque Tá tudo certo Essa é uma maravilha Aí é Série B garantido Me ajuda aí, velho Para com isso O ganso O ganso, o ganso, o ganso Busca o ganso Eu como sou amigo Eu vou tentar Aqui um outro Não, mas tá difícil Tirar isso aqui Vai, puxa Vai, filho Igual o Dedé, irmão Vamos Né, se você quiser ir embora Ia ficar calada Tô garantido já Ah, o troféu tá lá na sede de Lourdes Isso aí, ó Vão, filho Vão, filho Sua na labuta aí, irmão Vão, filho Ô, meu cruzeiro Que alegria Que alegria Ô, Dadá Pode fazer bagunça aí, senhor E aí, prepara o filho dos anos 70 Acabou Ô, Rafael O Mangalaga do Otero Lá Aprende ele lá Pra nós Lá, filhão Vai lá, Otero Meu Oterinho Teve o que que seu dono fez, velho Seu dono foi expulso No começo, mano Vai lá, Mangalaga do Otero Final do dia Dá comida pros animais Agora, né Tal Rafael, mas você arrunte Se vise demais da conta, hein, velho Pelo amor de Deus Isso Traz aí Vem trazendo Vem trazendo, velho Vem trazendo, velho Vai ajudar, né Tá certo Pega aí, Dadá Pega aí, Dadá Pega aí, Dadá Pega aí, Dadá Pouco na pesada Vocês sabem dos bichos aí Eu vou lhe dar uma pescadinha Porque pra mim a temporada não acabou Isso foi só o começo E aí eu vou lá buscar mais uma taça, falou? Vamos lá Que coisa aí Não, não fui Mais leve, agora você quer pegar Vai lá Vai lá Mais leve agora Vamos, meu filho Hoje vai ser só no rebete Dadá, ajuda aí, Dadá Bora Agora tá mamão com açúcar Tá bom Agora tá mamão Vamos cá, Dadá Dá a última aqui, Dadá Agora tá mamão com açúcar Aí, ó Ufa Amor Chega Prepara o Gão O Campeonato Brasileiro vai dar nós Não vai, Dadá Tranquilo Aí é o Gão que vai pagar a aposta O Gão vai pagar dobrado O Gão vai pagar dobrado Tá pensando? Que boa vida é essa, o Gão? Mas uma taça, a temporada pra mim não acabou ainda não O Gão Pois não Deixa eu falar aqui, meu irmão O Gão não Coromé Coromé A aposta tá paga Certo Você viu o nosso trabalho O que você achou do nosso trabalho? Eu achava uma perda de uma porcaria, né? Porque primeiro, não tiraram o leite direito da vaca A capina não ficou bem feita Certo? Foram colocar comida pros bichos lá Quase deixaram os bichos morrer de fome Né? Mas, como eu sou brother de vocês Parceiro Certo? Vou considerar a aposta paga Na camaradaje, tá ligado? Você pescou um lambari O peixe grande você deixa comigo no final do ano Vocês pescaram só o lambari O peixe grande é o bambino Sai daqui, velho Sai daqui Não, pesca o peixe grande O peixe grande é o nosso Sai pra lá, velho Não, sai pra lá Sai, sai Sai, sai Não, sai daqui Sai daqui